Por que eu invento essas coisas, mano? Por que eu invento essas coisas? Por que eu invento situações que me fazem ser humilhado? E aí, galera! Seja bem-vindo a 2023, nova temporada, aqui nos vídeos do canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem especial. O que aconteceu? Ano passado, no dia 2 de janeiro, eu acho, eu gravei um vídeo dizendo que eu ia explanar minhas metas de 2022 e iria reagir ao vídeo um ano depois para mostrar quais metas eu teria feito e quais não. No vídeo eu falava que eu fiz isso porque, enfim, ia me ajudar a cumprir minhas metas. Será que ajudou? Será que ajudou? Vamos reagir juntos agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que você passou no novo? Mas antes disso, seja bem-vindo ao canal mais abençoado do mundo. Esse é o canal mais abençoado do mundo, se você não me conhece. É, estou muito feliz de começar o ano de novo aqui com vocês. Vamos juntos. Esse ano eu estou muito animado para fazer muitas coisas e eu quero vocês comigo, beleza? Se você não me segue, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, curte esse vídeo, compartilha para que outras pessoas vejam essa humilhação que eu estou passando agora. E é isso. Vamos embora reagir a esse vídeo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que você passou no novo? Geralmente no ano novo as pessoas passam comemorando com a família, dançando, cantando, comendo e até se beijando. Queria. Queria também. Esse ano não deu. Queria. Mas nesse ano novo eu passei de uma forma diferente. Nessa virada de ano novo. Estava bonita nessa época, né? Olha. Essa mancha na minha testa era porque eu tinha ido para o sol com limão. Vocês acreditam nisso? Eu fiz uma limonada, passei a limonada na testa e olha a mancha que ficou. Meu Deus do céu. Eu achei que eu ia ter essa mancha para sempre. Graças a Deus. Saiu. A galera fala que eu sou calvo, mas eu não sou calvo não. Cadê minha calvície aí? Cadê? Cadê o bando de palhaço? Minha calvície? Tô vendo calvície nenhuma aí. Nenhuma. Simplesmente passei assim. Feliz ano novo! Eu realmente passei ano novo assim. Eu não gosto muito de ano novo. O ano novo desse ano eu passei mais ou menos assim, tá ligado também? Passei na minha casa. Eu não gosto muito de ano novo, não sei. Eu não tô muito na vibe de comemorar ano novo. Eu tô na vibe mais de trabalhar. Mas, enfim. Comenta aí embaixo. Como é que você passou o seu ano novo? Eu quero saber. É, sozinho. Eu tava sozinho. E é um pouco triste isso. É um pouco triste. Mas por que eu passei sozinho? Porque eu não tenho amigos? Porque eu não tenho amigos. Esse foi o motivo. Eu acho que eu passo sozinho porque eu não tenho amigos. Tá, vamos pular logo pra parte em que eu falo minhas metas. Então esse é o vídeo. Vambora! E Tarcísio do futuro, se você estiver me vendo. Eu espero que você cumpra tudo o que eu prometi nesse vídeo. Se não, eu vou passar muita vergonha. Tá, então eu falei três metas em sete áreas da minha vida. Profissional, saúde. Vocês vão ver no vídeo. Vem comigo. Primeiro, cem mil inscritos no YouTube. Não conseguimos. Mas enfim. Mas enfim, eu não vou desistir, tá? Não vou desistir. Não conseguimos, mas tudo bem. Tudo bem. Esse ano a gente vai conseguir cem mil. Esse ano, na verdade, a gente vai conseguir um milhão. Já que não conseguiu cem mil no passado, vai conseguir um milhão nesse vídeo. Já se inscreve. Na moral, a gente consegue cem mil. Não consegue. Mas esse ano a gente vai conseguir. Segunda meta profissional minha é lançar um livro. Lancei. Ó, lancei. Ó. Check, check. Primeira meta batida. Lancei o meu e-book. Inclusive, se você quiser adquirir ele, você adquire meu e-book quando você adquirir a minha academia de cursos, que é a Academia de Salomão. Pra quem me segue no meu Instagram sabe o que é a Academia de Salomão. Pra quem não me segue, eu vou explicar essa semana mais ou menos o que ela é. Top. Mas se você quiser adquirir meu livro, como ler a Bíblia e realmente entender, o link tá aqui na descrição. Corre lá. Terceiro é fazer meu stand-up ou me apresentar em... Não rolou. Não rolou e eu também não me arrependo de ter rolado, não. Esse ano eu foquei em outras coisas, não foquei em teatro. E tá tudo bem. Eu nem tô mais afim de fazer stand-up. A real é essa, tá ligado? Então, isso aí, Danis. Não me importa em não ter cumprido, não. Área financeira. Área financeira. Quais são minhas três metas financeiras? Primeiro, 100 mil investido em algum lugar. Não rolou. Nossa. Nossa, não rolou, Anjo. Isso aí não rolou não, tá, meu amor? Não rolou não. A segunda é ter 10 fontes de renda. Isso aí teve. Isso aí eu tenho. Se vocês quiserem que eu fale sobre as minhas fontes de renda, eu posso explicar aqui pra vocês. Mas isso aí eu consegui. Check. E a terceira meta é começar a investir em criptomoeda e em NFT. Isso aí não teve, mas graças a Deus, não sei se vocês acompanham esse mercado, mas o mercado de cripto e NFT só tá caindo. Muita gente que investiu perdeu dinheiro. Graças a Deus eu não entrei nela. Próxima meta. Vamos lá, vamos lá. Eu vou cumprir tudo. Eu cumpri tudo. Não cumpriu. Que é ler a Bíblia inteira em um ano. Isso aí foi. Ah, Deus é bom. Isso aí foi. Isso aí foi. A segunda meta é jejuar 30 vezes. Isso aí eu fiz, mas eu não indico não vocês fazerem esse negócio, porque muitas vezes eu jejuava só por jejuar, entendeu? Eu não jejuava com propósito e não serve de nada. Jejum sem propósito é regime. E a terceira meta espiritual é fazer alguma viagem com objetivo espiritual. Fiz. Fiz. Olha, eu cumpri tudo no espiritual, hein? Que bom. Fiz, eu viajei pra uma chacra aí com meus amigos, a gente chorou e tal. Foi bem legal. Foi uma viagem especificamente com intuito espiritual e deu muito certo. Esse ano eu vou pra uns retiros aí da igreja que eu tô frequentando aqui em São Paulo. Top. Mas isso aí eu cumpri. Legal. Próxima meta. Meta de relacionamento. Conhecer 10 novos, 10 novas pessoas assim, virar realmente amigo. Ai, comecei em 2022 com a mesma quantidade de amigos que eu entrei. Eu acho que até com menos. Eu acho que eu perdi a amizade. A minha segunda meta de relacionamento é conhecer 5 pessoas que eu modelo. Não conheci. Não conheci. Isso aí eu não conheci, não. Isso aí eu não consegui, não. Se você não sabe, pessoas que eu modelo são pessoas que eu admiro nas redes sociais. Não conheci nenhum deles. E a terceira meta... Essa é engraçada. Eu sei que não tem como eu controlar isso, mas esse ano eu tô sentindo que eu vou namorar. Namorei. Namorei. Terminei depois de um mês, dois meses. Terminei. Mas namorei. Não namorei. A meta era namorar. Namorei. Tá? Não enche meu saco. Namorei. A meta era namorar. Eu namorei. Acabou. Próxima meta. A meta é terminar o ano com 90 quilos. Terminei. Tô cumprindo bastante, sabia? Terminei com 90. E a segunda meta de saúde é fazer uma luta de boxe. Não cumpri essa meta não, mas graças a Deus que eu não cumpri. Pra que eu quero fazer luta de boxe? Não cumpri, não. E a terceira é aprender algum esporte novo. Não aprendi. Também dane-se. Isso aí, pelo amor de Deus. Vai arrumar o que fazer, ô Tarciso do passado. A minha primeira meta é ler 24 livros. Ai, Jesus. Eu não li um terço disso. Eu não li... Eu acho que eu não li cinco livros. Gente, mas 24 livros é muita coisa. O que eu tava na cabeça? Mano, isso aqui... Isso aqui é uma maluquice, pô. Isso aqui é a prova. Quando a gente começa o ano, a gente gosta de ficar prometendo um milhão de coisas, né? 24 livros no ano? São dois por mês? Dois por mês? Eu não li cinco. Eu não li cinco. Por isso, eu quero fazer um curso online sobre investimento. Fiz. Isso aí eu fiz. Fiz. Não sei. Eu acho que estudar investimento e estudar o mercado de NFT... Não. Isso aí eu não fiz, graças a Deus. Porque, como eu disse, o mercado de metaversa NFT tá horrível. Tá horrível. Então, graças a Deus que eu não entrei nessa. A primeira meta é aprender a tocar um novo instrumento. Não aprendi, não. Que meta é essa? O que é que tem... O que é que tem essa meta? A segunda é comprar um PlayStation 5. Não comprei. É, não comprei meu PlayStation 5. Fica pra esse ano. Esse ano eu vou comprar a certeza. Só comprar. Eu não comprei porque eu fico me mudando o tempo inteiro. Como é que eu vou me mudar com o PlayStation 5 debaixo do bolso, tá ligado? Então, esse ano eu vou parar essa vida de nônima de que eu tava ano passado. Ano passado eu me mudei oito vezes. Eu falei isso no meu Instagram. Eu me mudei oito vezes. Eu não fiquei três meses no apartamento. Então, esse ano eu faço isso aí. Você iria fazer uma viagem pra algum lugar. Fiz. Ó. Fiz. Uma viagem só pra eu me divertir. Que legal. Ó, eu acho que eu cumpri bastante, sabia? Eu achei que eu não tinha cumprido nada. Mas eu acho que eu cumpri bastante das metas. É isso. Galera, esse foi o vídeo. E aí, o que vocês acharam? Você que anotou suas metas ano passado nos comentários, você cumpriu algumas metas? Quais foram as metas do ano passado que você cumpriu? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber. Esse é o primeiro vídeo do ano. Esse ano vai ter bastante vídeo aqui no meu canal. Eu vou falar sobre coisas bem diferentes que eu nunca falei na minha vida. E vai ser bem legal a minha jornada que eu vou passar com vocês, beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o ano de vocês. Eu não tô nada chateado por eu não ter cumprido alguma das minhas metas. Pelo contrário, eu tô muito animado com esse ano. Eu acho que, enfim, as dificuldades e os erros e os fracassos da vida tem que motivar a gente a crescer mais e não travar a gente. Top! Então, se caso você tenha anotado várias metas que nem eu anotei e não tenha cumprido, cara, não fica com raiva da vida, não fica triste. Só vai pra cima, mano. Só vai pra cima que você é capaz. E para de criar tanta expectativa pro ano. E só faz o seu trabalho e deixa as suas expectativas em Deus. Deixa que Ele sacie as nossas expectativas. Top! Eu acho que esse é o meu grande conselho pra esse ano. As minhas expectativas não estão mais no ano, ou em mim, ou no meu trabalho. As minhas expectativas estão em Deus. E eu vou deixar que Ele me surpreenda. Top! Que Deus abençoe a sua vida. É nóis! Assiste esse vídeo aqui, se inscreve no canal. E é isso. Tchau!